...no carro, é arremessado e sai andando, como se nada tivesse acontecido. Tudo isso em menos de três minutos. O homem estava sem capacete em três segundos. E sem capacete, por sorte, muita sorte, não expiriu a cena inusitada acontecendo na cidade de Forquilha, no interior do Ceará. Impressionante essa imagem.